Bom dia pessoal, bom dia para você que nos acompanha, bom dia para minha dona de casa e para as pessoas que estão interessadas em boas receitas, em receitas elaboradas, receitas qualificadas para você servir na sua mesa. E hoje eu tenho convidados, estou muito curioso para aprender esse prato, é um prato diferente, vocês vão ter uma novidade na sua mesa, pode acreditar. Chefe Valmeiro, bom dia, obrigado por estar conosco aqui no nosso Forno Fogão. Grande satisfação estar aqui com vocês. E seja bem-vindo, Campo Grande, a cidade de Acapital Morena, recebe a gastronomia sempre de braços abertos. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Chefe, nós vamos falar da tua trajetória, da tua história. Certo. Primeiramente, só quero entender aqui o que você vai preparar, que não tem nem fogo, né chefe? Não tem nem fogo. Não tem panela no fogo. Vamos até economizar o gás hoje, chefe. Vamos, vamos lá. Nós temos um prato típico da cidade onde eu morei durante os 20 anos, que eu me formei em gastronomia, que é Curitiba. A gente brinca que esse é um prato da baixa gastronomia. Não é da alta. Não é da alta. É da baixa gastronomia, né? Que é a carne de onça. Inclusive, a gente tem que explicar aqui que não se trata da carne desse animal tão importante para a nossa fauna. Mas aqui para nós, no Mato Grosso do Sul, é complicado. É, falar sobre isso. E você sabe que eu tenho histórias sensacionais sobre isso, chefe. Mas a carne de onça é um patrimônio cultural de Curitiba. Foi tombado como um prato típico da cidade. Para a gente ter um pouquinho de ideia de como representa a carne de onça para Curitiba, é o sobá para o Campo Grande. É o sobá do Curitibano. Do Curitibano. Isso. É o sobá para Campo Grande, para Curitiba é a carne de onça. E a gente vai fazer esse prato, né? Todos os preparos são muito simples, muito fáceis. E nos locais que servem em Curitiba, que a maioria dos bares não tem... Se um bar, para ser decente em Curitiba, tem que servir a carne de onça. Tem que servir a carne de onça. É uma provocação, né? É um show à parte, chefe, lá. O garçom vem com aquela sua camisa branca de citim da década de 70. É tradicional. É tradicional. Com a gravatinha. Com a gravatinha. Não se vê mais, chefe. Exatamente. É muito difícil, mas tem alguns locais lá que ainda permanecem com essa cultura. O garçom vem com o carrinho de serviço, com todos esses ingredientes em cima do carrinho. Em cima da sua mesa começa, então, a preparar a carne de onça. Preparado na hora. Na mesa. Na mesa do cliente. Então, assim, é um acontecimento cultural. Inclusive, a minha dica é, se alguém passear em Curitiba, tem que comer a carne de onça. E se você não tiver essa oportunidade, você pode fazer na sua casa, né? Se você gosta... Você vai dar essa dica hoje aí. Vou dar essa dica. Os ingredientes são muito simples. A gente vai fazer esse prato juntos. Então, assim, é isso. A carne de onça não vende no mercado municipal, tá, gente? Aqui a gente usa um patinho, né? Uma carne magra. Só um detalhe. Desculpa te interromper. Imagina. Por que você tá falando que não vende no mercado municipal? Me conta. Então, eu tenho uma história bem engraçada. Eu trabalho com eventos, né, chefe? Eu faço eventos aí de pequeno, médio e grande porte, né? E a gente faz contato com muita gente e sugere cardápios, né? Numa dessas minhas sugestões, eu sugeri um cardápio regional do Sul, que é do lugar onde eu venho e eu serviria a carne de onça como entrada. Meu Deus! Como entrada, né? E aí eu mandei isso lá no grupo de WhatsApp deles. Eu fiz o cardápio certinho, mandei e o pessoal com certeza leu lá a carne de onça e me mandaram na particular. Chefe, eu queria entender melhor. A carne de onça vende no mercado municipal? Deixa eu ficar pensando. Isso eu já tinha explicado um pouquinho antes que trata-se de uma carne bolvina, né? O nome da carne é até importante isso que você está falando, né? É interessante. Esse prato surgiu na década de 50, de 40 a 50, que conta a história. E conta a história que foi um prato servido justamente no final de uma partida de futebol, né? O pessoal do Coritiba, que era o time titular da região. Isso, coxa branca. Naquele tempo não tinha salário, não tinha nada. Então o pessoal jogava e ia embora sem nem comer nada, às vezes. E começaram a falar, poxa, nós não vamos servir nada. Ah, vamos servir então uma carne de onça aí pra esse pessoal comer, pra eles ficarem com um hálito e lembrar da gente e tal. E aí, devido ao bato de onça, porque tem cebola crua, né? A gente deu uma escaldadinha da nossa aqui pra não ficar tão forte. Eles colocaram o nome do prato de carne de onça devido ao cheiro, tudo isso aqui. Mas isso não tem nada a ver, né? É só uma brincadeira. E são coisas de Coritiba. Pra você entender como é que é um pouquinho a cultura lá, né? E esse prato vai pegar. Tô falando pra você. Tomara, chefe. Vai pegar. Pra quem gosta de um quibe cru, de um tartar, é a mesma ideia. O tartar é muito bom. Com alguns ingredientes diferentes, vai dar um pouquinho de frescor. Começamos? Começamos. Então, chefe, o modo de servir, como eu estava falando, são duas possibilidades, né? Eu vou fazer ele no prato, como os garçons servem também. Mas tem locais em que servem em cima de uma broa de pão. Eu trouxe uma broa de pão integral. Então, você monta a primeira massa e depois você monta no prato em cima dessa broa de pão. Vamos lá. Vamos iniciar? Vamos preparar. Vamos iniciar. A gente vai misturar, então, a carne. Vou tombar ela aqui dentro desse prato. Você tá fazendo uma carne de onça com um patinho. Exatamente. Isso que a gente tava brincando. Não tem nem como explicar, né? Porque você vai falar da carne de onça e aí você tá usando uma carne de patinho. Exato. Mas não, é carne de gado e boi. O patinho é o corte. Ele é um corte magro. Você vê que tá bem limpinho. Tá linda essa coisa de corte. E isso aqui eu pedi, chefe, pra moer quatro vezes, tá? Ele tem que ser quase um patê aqui dentro do prato, certo? Desfibra bem, né, chefe? Desfibra bem, pra se tornar realmente um prato melhor de se degustar. Aí a gente vai entrar com os ingredientes pra misturar. Primeiramente a cebola. Tá na mão, chefe. Obrigado. Bem picadinha, eu tenho observado. É uma moagem mesmo, né? Tem pessoas até que ralam ela pra ficar ainda mais... Não aparecer tanto no prato, né? Exatamente. Aí faz-se a mistura. Faz-se a mistura. Então ela é uma moagem mesmo. Vou acrescentar aqui o azeite. Azeite é fundamental, né, gente? É fundamental e assim, é realmente com gosto. Eu vou usar o teu azeite aqui, chefe, com muito gosto, tá? Porque o azeite, ele é bem presente e isso faz toda a diferença, chefe. Um azeite de qualidade, ele faz todo o gosto da carne, né? E se você não tiver um azeite extra virgem, pode ser esse que você compre no mercado, tá perfeito, né? Os nossos azeites são de muita qualidade. E eu falo, chefe, que faça um investimento no azeite. Total. Não vai num baratinho, você não vai ter sucesso. Exatamente. Não vai se garantir. Com toda certeza. E isso faz todo sentido. A gente vai acrescentar aqui uma piraminitinha calabresa, a gente vai acrescentar o sal. Com uma carne crua aqui, ela absorve bastante o sal. E uma dose de rum. Aí você tem duas colheres? É um meio shot. Vamos lá. Meio shot, tá? Meio shot. Vai misturar. Fundamental também. Fundamental. É parte do prato mesmo. Agora a gente finaliza. Olha o aroma, chefe. É, ele já... Que delícia. Sobe o cheiro do azeite, né? Como você falou, faz toda a diferença. Tá perfeito, né, chefe? Tá quase... Tá perfeito. Quase? Essa é a montagem aqui da carne de onça. Ela só vai... A cebolinha por cima. Bastante cebolinha também. Corte bonito da cebolinha, né? Vou mostrar aqui. Dá uma olhada, gente. Bem cortadinha, né? Bem... E ela vai em bastante quantidade aqui. Tô vendo aí que você cortou bem... Isso. E o corte é bem fininho, né? Fazer o mínimo possível que você consiga com a sua faca bem afiada, óbvio. Que talento de cortar a cebolinha bonitinha, viu? Isso, tem que... Que talento no corte aí, viu, chefe? Especial. Isso. Isso aí tem que ter paciência, né? Isso, o mais fininho possível, a faca bem afiada. O importante é cortar somente uns 5 minutinhos antes de servir. Você vai ver fresca. Você vai pegar todo o frescor, né? Da cebolinha. Vamos lá. E nós vamos finalizar o nosso prato. Então, a gente vai finalizar o nosso prato com a cebolinha. E aqui vai uma boa camada de cebolinha, tá, chefe? Que beleza. Isso faz parte do prato também. Além de embelezar, sabor, né? Sabor, né? O frescor da cebolinha. Com a carne, com esse rum que nós colocamos, com a pimenta calabresa. Faz todo sentido. Você vai ver aqui. Nossa. Isso aqui vai... E foi toda a cebolinha, realmente. Toda a cebolinha. Espetacular, gente. E pra finalizar, mais... Azeite de oliva. Azeite. Sem dó. O azeite tem que ser colocado... Tem. A vontade. Tem bastante azeite. Esse aqui vai dar todo o gosto do prato. Que beleza, chefe. Tá aí. Esse é o final do nosso prato. A gente fez uma carne de onça, servida nos principais bares e botiquinhos em Curitiba. A baixa gastronomia de Curitiba tá aqui representada. Essa cidade maravilhosa. E ele é servido dessa maneira. O garçom encerra pra você te entregando esse prato. E aí, junto com as broas das torradas, você vai colocando no seu pão. Você vai finalizando e degustando. Ou o garçom já traz servido em cima da broa de pão. Então a gente vai fazer esse passo aqui. Que beleza. Tá bem regado de azeite. Tá perfeito. E capricha na cebolinha realmente. Tô vendo aí. Essa é a apresentação do prato. Vou dar uma limpadinha aqui. Dá uma caprichadinha, né, chefe? Tá bonito. Gosta. Gente, eu quero que você aprecie. Dá uma olhada. Que beleza, que maravilha. Olha só. Vamos lá? Vamos provar então, Delapa. Tô, senhor. Fiz um pedaço pra você. E o ideal é a gente comer com a mão mesmo, viu? Essa é a rotina dos... A função. Frequentadores de bares de Curitiba. Olha que maravilha, chefe. Ele pode ser servido também como um canapé. Se você cortar mais uma vez aqui e deixar uns pedacinhos, tá mesmo? As pessoas vão pegando. Vão pegando e se servindo automaticamente. Mas eu prefiro nessa forma. Eu também. Mas vamos lá então. Chefe, sensacional. Diferente. Tá? É uma comida que tá bem justa a ser servida, que as pessoas vão se deliciar. Não vai ter pessoa que não goste, chefe. Eu quero te dar uns parabéns. Você com muita facilidade, com muita rapidez, serviu um prato delicioso aqui no forno e fogão. Vou morder mais um pedaço. E é assim mesmo, tem que fazer bagunça, senão o prato não é bom, né, chefe? Bastante cebolinha. Bastante cebolinha, o teu tempero ficou justo, sabe? Sal, pimenta, tudo certinho, sem excessos. Está de parabéns. Vamos aqui. Muito obrigado. Viu só, gente? E eu já tô pegando mais um aqui, chefe. Já peguei aqui, já vou comer, mas antes de eu degustar aqui, como que tá sendo essa fusão gastronomia do sul com a nossa aqui do centro-oeste? Olha, Adela, eu costumo dizer que a gente trabalha com gastronomia é um privilegiado, né? Eu estou gostando muito da cidade, a recepção que a cidade está me dando. Ontem, por exemplo, eu tive o privilégio de preparar um sobar pro nosso amigo Filipe Todesco. Aliás, quero mandar um abraço, não posso deixar de agradecer ele. É um grande amigo, uma pessoa sensacional. E ontem ele me convidou pra fazer um sobar, que é o prato típico de Campo Grande. E hoje eu estou fazendo um prato típico de outra cidade, então olha o privilégio, né? Eu estou amando a cidade de Campo Grande, a gastronomia pantaneira. Então eu estou estudando todas as vertentes, os pratos, o que é tradição aqui, o que as pessoas gostam de comer. Já aprendi a fazer o macarrão de comitiva, o arroz de carreteiro, a sopa paraguaia já me aventurei a fazer. Então assim, eu sou um estudante da gastronomia. No meu perfil do Instagram, inclusive, tá bem descrito lá. Estudante de gastronomia regional. É por aí. Então é isso que eu amo fazer e eu estou gostando muito da cidade. A cidade tem me recebido de braços abertos. E vai continuar. Quem gosta de cozinhar, sempre tem portas abertas por aqui, viu? Isso. Tenho certeza. E tem muitas possibilidades. A nossa profissão é maravilhosa por isso. A gente estava conversando um pouquinho como a gente tem possibilidade de agradar as pessoas. De mostrar conhecimento. Isso. Chefe, eu particularmente, aqui do Forno Fogão, eu quero te agradecer a parceria de estar aqui com a gente. Eu que agradeço. O privilégio de te receber, né? Me ensinando um prato que não é tão fácil. Tem seus pontos e seus detalhes. Isso. Mas é bem tranquilo, né? Mas eu aproveito, uma delícia, nota 10. E pode aguardar que daqui uns tempinhos mais a gente faz outro prato por aqui. Com certeza. Você vai me brindar com um prato aqui da região. Eu com certeza vou fazer isso. Vai ser um privilégio. Inclusive, se você me permitir, eu gostaria de deixar pelo menos a minha rede social, né? O meu Instagram é v.k.gastronomia. V.k.gastronomia. Tá na telinha aqui, pra você não se perder, tá aqui. E eu tenho um site também que lá conta a minha história e você tem acesso a todas as formas de trabalho que eu faço. Consultoria, eventos, aulas, todo esse tipo de situação. Que é Personal Chefe Campo Grande MS. Se você digitar no Google, Personal Chefe Campo Grande MS, já sai a minha página aí primeiro. Te agradeço. Eu que agradeço. Olha, parabéns pela iniciativa de vir pro Mato Grosso do Sul, tá? Tô indo embora, gente. Nosso tempo já foi aqui. Tô muito feliz de ter aprendido esse prato com ele. E vou fazer em casa, viu? Vai fazer e vai ser um sucesso. Obrigado, chefe. Muito obrigado. Fica com Deus. Eu que agradeço. Bom trabalho e sucesso. Obrigado. Tá bom? Gente, dessa forma eu me despeço comendo o prato que o chefe fez hoje. Muito obrigado. Pega um, chefe. Manda ver. Vamos finalizar. Vamos finalizar aqui. Não dá pra desperdiçar. Vamos lá. Sinceramente, perfeito. Muito bom. Maravilhoso. Maravilhoso. Legenda Adriana Zanotto